Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estou falando baixinho, porque agora são 6 horas da manhã e a Marina está dormindo. Eu vou de mais cedo porque eu sou um pouco enrolada, meus gatos aqui. E hoje eu vou fazer o primeiro vlog no canal e vou levar vocês para Londres. Nós estamos aqui abastecendo o carro, mas a gente não vai de cá, a gente vai de cá, acho que até a estação de Cambridge e de lá nós vamos pegar o trem, porque além de sair mais barato, é questão de autorização de viagem, umas coisas assim que acontece, mas é isso que vai acontecer. Agora a gente está aqui na... Ai, say hi, Gabi! A gente está na estação de Cambridge, deixa eu mostrar para vocês. Aqui foi onde foi o nosso segundo encontro e agora a gente vai pegar o trem para Londres, porque é a cidade mais próxima da nossa casa. E aí eu vou parar de falar um pouco, porque eu vou com vergonha. E aí você que conta a passagem sozinha. Nós estamos aqui na estação Queen Claus, ela é a estação que o filme do Harry Potter e o Manageators, é aquela estação que eles descem. Aqui é tipo a central de Londres, a estação central internacional, que saem também os trens para os outros lugares da Europa. E aí é uma estação bem grande. Essa aqui é a estação, ela é bem grandona, tem a parte mais moderna e tem a parte assim mais antiga, com basicamente tudo aqui de Londres. Olha isso aqui, que legal! Tem um elevadorzinho aqui, ó, que sobe, que legal, por lá de fora do prédio. Os famosos ônibus, dois andares. Momento de apreciação a essa estação. Oh, wow! Look at that! Momento de apreciação a essa situação, que é maravilhosa! É muito linda, né? É muito linda, né? Tchau! E aí Tchau. Tchau. Essa rua aqui de Londres Ela chama Oxford Street Ela é como se fosse uma avenida paulista Onde ela tem Absolutamente tudo Todas as marcas As lojas Tem Adidas Ali tô vendo a Rolex Tem tudo aqui E a gente tá indo agora pra Primark Que é a minha loja favorita Onde tem coisas muito baratas A qualidade é ótima e eu adoro Essa aqui é a Primark A alegria da minha vida Eu tô muito, muito, muito Eu tô muito feliz de ir Gente, eu queria mostrar tudo pra vocês aqui Mas é que eu tô muito entertida com o meu Com as minhas compras O Justin tá lá embaixo O Justin tá lá em cima na verdade Agora fazendo, vendo coisa pra ele E aí eu tô aqui embaixo Vendo coisa pra mim Depois eu mostro pra vocês Tudo que eu comprei, tá? Agora eu tô olhando a maquiagem Ai, quero só meu Deus A gente acabou de sair da Primark Eu queria muito mostrar pra vocês Todas as coisas Mas essa aqui é a minha escola E essa aqui é a minha escola E essa aqui é a dele Sim, a gente aproveitou pra fazer as nossas compras doando A gente vai guardando a loja de docinhos americanos Bem rapidinho pra comer alguma coisa E claramente a gente veio comer McDonald's, né gente Porque tem nossas coisas aqui embaixo E a gente tá morrendo de fome Só que assim, por que a gente tá dando tanto rolê? Porque a gente ainda tá com as nossas mochilas Porque o nosso check-in é só às 3 horas tarde E ainda não deu horário Então a gente ainda tá rodando até dar horário no nosso check-in Agora a gente tá na Nike A gente tá com as mochilas É uma hora É uma hora da tarde E eu estou surtando já Ai, que loja linda Que linda Eu estou surtando Eu tô aguentando de peso E a minha perna já tá, tipo, doendo Eu não tô conseguindo mais andar direito Jason tá aqui, ó Say hi, honey Olá Olá, tudo bem? Olá, Dora Como você está, honey? Estou preocupada? Uhum Estou preocupada A gente tá falando, não sei mais em quantas lojas a gente foi Eu sei que esta loja aqui é muito bonita Olha isso E aí, agora a gente tá procurando camisa planelada pro Justin Porque ele gosta E é uma coisa mais pra inverno, pra ele Então vamos nessa Depois eu vou mostrar tudo pra vocês Ai Depois eu vou mostrar tudo pra vocês Que tá um peso Depois eu mostro tudinho Quando chega no hotel, tá bom? Sim, é Neymar Uh, Neymar Olha esse lugar Que gracinha essa rua Cheia de restaurantes, sabe? Just está no meio E essa daqui é uma gracinha Cheia de restaurante Tudo mais Gente, bem-vindo a ventania E a gente tá chegando A gente tá chegando no hotel Ai, meu Deus Nosso hotel, ó Legal a frente, né? E toda Esse aqui é o quarto do hotel que a gente pegou Esse aqui é o banheiro Deixa eu ver se... Ah, ficou melhor, sim Banheiro O espelho Eu E eu de novo aqui Nossa, eu tô toda largada, né? Bem bonitinho A gente já colocou as nossas coisas pra lá Aí aqui Tem o armário E pra lá tem uma cozinhazinha Que hoje a gente tá lá Aí aqui é a nossa vista de Londres Aqui é a cozinhazinha Um sapato aqui Que tá aqui Daqui a pouco ele vai mostrar E aí ele colocou todos os sapatos As roupas dele aqui, ó Tá vendo? Ele comprou duas bermudas Três camisas Duas calças E alguns bonés Ok, as minhas coisas agora Eu comprei lencinho Porque esse aqui já não tinha mais Eu comprei colar Foi três pounds Memor Colar, honey Essas duas meias Essa aqui foi 2,50 Elas são bem grossas Por causa do Alasca E aí eu comprei duas meias dessa aqui Opa Aí eu comprei duas meias dessa aqui comprida Porque elas são todinhas Cheias de pelo por dentro Não consigo mostrar Ó Tá vendo? E aí vai ser bom pro Alasca E aí eu comprei Duas dela Uma máscara de rosto Esse chinelo peludinho Pra usar em casa Bolsinha de maquiagem Porque eu não tenho Esse conjuntinho super fofo Que foi 5 conto Com esse sutiã e essa calcinha Essa toalhinha de cabelo Esse topzinho aqui De bolinha Muito fofinho Projetor solar Pro rosto Uma legging Pra usar em casa Ela foi acho que 2,50 Também Aí eu comprei Essas duas blusas Que elas são de manga comprida Porque é pra mim usar Por dentro das coisas Foi também acho que 3,50 E a outra foi 2,50 Esse blazer Mini blazer Gente Olha que coisa mais linda Esse mini blazer Olha que lindo Lindo, né? E aí eu comprei Esse óculos Bem minha cara, né? Bem cheguei Esses colares Lindos E comprei Esse casaco Maravilhoso Que eu vou experimentar Eu vou mostrar pra vocês Direitinho Esse casaco lindo Esse aqui foi o mais caro Que eu paguei Ele foi 30 pounds E eu tô me achando Muito, gente Com esse casaco Ai, espiã Ai, espiã demais Esse óculos Nossa, maravilhoso Minha bolta Tô linda Agora, olhem o Justin Olha a nossa pergunta Come here Everybody needs to see How cute you are Wow, honey You look handsome Olha a nossa Ai, eu tô amando Essa luz do banheiro Olha meu óculos Aqui pra vocês verem melhor Nossa Amei, amei, amei Vocês gostaram? Panho tomado Arrumados de novo Todos no estilo E aí agora a gente tá indo fazer o que? Procurar alguma coisa pra comer O Justin morre de vergonha Que eu fico fazendo as coisas E ele vai aparecer Ele morre Gente, eu tô surpreso Ele morre de vergonha E ele fica brisando No que eu tô falando Right? Você não sabe o que eu tô falando? Não Ai, ai Ai Gime your fucking hand What is that? Jesus Christ That's like $13 How much is that? Like In a BX $4 $13 Here, $13 It's crazy 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 Oh Caron candy Ai aqui você pode pegar e vai colocando os doces dentro do satinho, tá vendo? Você pode pegar Você pode pegar E aí 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 Aquilo Não Aquilo é impressionante Tem Oh 10 pounds 10 libras por um salgadinho, gente Porque é tipo um salgadinho americano Então Não vende aqui Meu, isso é muito absurdo Muito Muito Eu não sei, mas Eu pensei que era donuts no filme Não Não Mas é que a gente acha que é aquele doce que é do filme Narnia Não temos certeza, tá? Não tenho certeza, mas parece, né? E é meio molinho, meio soft Gente Gente, olha Ah Os sabores aqui De Fanta E essa Fanta rosa E aí Sherry Beberiam E essa aqui? Que que é isso? Nem sei o sabor é esse E essa aqui azul Nossa, que bizarro Que? Meu Deus, tem tanta de pineapple De abacaxi Berry Meu, o que tá acontecendo? Maçã verde O que é isso? Oh, essa é boa Essa é boa Essa é boa É Você quer uma? Sim O que é isso? Eu não me importo sobre isso Eu vou pedir sobre isso Ah, ok Eu vou pedir uma coisa Oh Oh Baby, bota pra festar Chocolate clipper Oh my god Se você for de menor, por favor, não assista a sua parte, tá? Gente, que é isso? Ai, morri Olha isso, gente, tem sutiã aqui, ó Isso aqui era pra ser uma loja de criança Chocolate Que é isso aqui? O que é isso aqui? Isso aqui é de algodão doce? Eu não sei Onde que tem? Ok, eu vou experimentar essa bebida pela primeira vez Que o Justin falou que... Louder Eu não posso abrir Eu não posso abrir Não, eu não posso abrir Não, eu não posso abrir Eu não posso abrir Eu vou abrir aqui Ok Ok Isso, baby Ok, eu vou abrir Ok, eu vou abrir Oh, é bom Tastes com o leite Hummm Hummm, é muito caro Hummm Eu amo Hummm Hummm Oh, meu Deus Meu Deus É realmente bom Ai, honey Agora a gente tá indo numa rua Que ela é conhecida como Chinatown, né? Eu acho que todo o país tem uma rua que chama Chinatown O Justin tá rindo da minha cara A gente fica rindo, gente Eu não sei o que tá acontecendo E aí, essa rua é conhecida como Chinatown Ele tá me dublando Essa rua eu conhecida como Chinatown E ela é maravilhosa Vou mostrar pra vocês agora Olha isso Dá pra perceber, né? Que é um bairro bem... Bem asiático mesmo Eu não sei se é chinês ou nada Eu não sei o que que é, gente Me perdoem Mas... Nossa, tá cheio de gente aqui Lotado Mas é porque aqui é uma rua De bar e restaurante Pô, eu me lembro aqui Ah, tá perto Sim, olha É churrasco também A casa brasileira É churrasco Tá fechado Mas, ó Olha que lindo, gente É a coisa mais linda, né? Esses lugares E aí, aqui Tá cheio de gente Por quê? Porque aqui tem restaurante Agora, como os restaurantes estão Na parte de fora, né? Por causa da nova lei e tudo mais Então, as pessoas ficam tudo do lado de fora Aqui pra comer Nós deixamos aqui o restaurante O restaurante finalmente tinha a mesa disponível pra gente Só que a gente tem, tipo assim, uma hora pra consumir as bebidas Porque depois já tem, tipo, reservas E aí eles tem que ter do lado de fora Que aí eu vou mostrar pra vocês que é o lado de dentro Esse aqui é o dia x escolhendo a bebida Porque eles dão, tipo, um QR code Que aí você só coloca no celular e já aparece o... Já aparece o menu Bem fácil, né? A gente pediu alguns drinks Esse daqui é o whisky azedo Na tradução dele E aí tem essa cerveja, cerveja aqui japonesa Que aqui é um bar japonês É uma cerveja muito gostosa O que aconteceu aqui? O vento deu uma... O vento deu uma... Meu, a cabine... O... O... É uma cerveja muito gostosa Esse negócio tava aqui cobrindo a gente Ele foi arrastado e comprando a mim pra lá Meu, vocês tinham que ver Foi a cena mais engraçada do mundo Meu Deus do céu O todo o povo tudo comendo E a... A tenda começou tipo A arrastar tudo A arrastar as mesas A arrastar tudo Meu Deus Eu queria ter muito filmado essa parte Tinha que ir muito rápido Esse aqui foi de matar Esse aqui 42 pounds 42 libras Por 3 cervejas E 2 drinks É isso, gente É isso que você faz quando viajar pra Londres Caro Então, é... Eu tô um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho A gente tá mostrando aqui A gente tá vendo se a gente tá conseguindo comer Essas são o que eles têm E são 8 peças Para 8 pounds É um pound É 1.50 em 1 vinho Isso é louco Isso é louco Então tem esse lugar aqui Que ele... Tipo assim Ele te dá o... Ele te dá frango passarinho, né? Que eles chamam de chicken wings Que é muito popular Nos Estados Unidos E aqui na Inglaterra O quanto você puder comer O quanto você aguentar comer Por um preço relativamente muito barato Agora eu estou um pouco morrendo de frio Mas assim... Morrendo não tô Eu sou bem Ai meu Deus Pizza Você quer uma pizza? Oh, sim, claro Essa aqui definitivamente é a melhor pizza de quase queijos que eu já comi na minha vida Maravilhosa A gente acabou de chegar em casa E eu vou falar pra vocês Nós estamos mortos Mortos, mortos, mortos A gente comprou os Five Guys Milkshake Milkshake de... Milkshake de pasta de amendoim com... Ai, honey Milkshake de pasta de amendoim com bacon E um monte de coisa aqui E aí... Achei joia, né? E agora a gente vai comer E... Eu vou dar boa noite pra vocês É por agora Porque eu tô... Literalmente morta E eu não consigo mais Eu não consigo mais fazer vídeo a partir de agora E aí eu vejo vocês amanhã Beijo pra vocês Boa noite Praticamente comi tudo Esse aqui é um cupinho de batata Normalmente eles enchem esse saco aqui Cheio de batata Five Guys E esse aqui é um milkshake de pasta de amendoim e bacon Gente, eu sei que soa meio nojentinho Mas é delicioso Com fininho E olha esse hambúrguer Ai, meu Deus, que delícia E a gente... A gente já tá no dia seguinte Tô gravando agora o celular do meu marido Porque assim... Eu falei Carrego o seu primeiro E aí ele carregou o celular dele E aí na hora de carregar o meu celular O carregador não funciona mais Então assim... Sorte e sorte, né? Agora a gente vai em... Eu tô querendo ir lá na London Eye Pra mostrar um pouquinho pra vocês E o Big Ben E depois a gente já vai ter já aqui E no... Na... Como que é o nome? Baby, qual é o nome? Eu esqueci... Eu esqueci... Eu não lembro em português Ó... Ó... Então agora a gente tá indo no consulado americano Pra fazer toda a documentação do meu visto Ele tá aqui separando nossos documentos E eu vou mostrar um pouquinho pra essa vista maravilhosa pra vocês de Londres Trânsito 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 É isso A gente já tá arrumando já nossas coisas E assim... Onde a gente vai A gente deixa bagunça É impressionante Acabou de sair do nosso hotel que era pra lá E aí olha isso, gente A torre, né? Pra atravessar A London Eye E olha esse parque aqui Que coisa mais... Linda Muito perfeito Completamente abaixo Baby, eu acho que eu vou fazer essa vista, né? Muito lindo É a coisa mais linda Aqui é a London Eye As árvores É tudo muito bonito aqui Dá vontade de tirar trocentas fotos Trocentas e uma Se possível Só na London Eye também Com essa imagem linda aqui da London Eye E do Big Bang que tá em reforma Todo o castelo aqui Eu me despeço de vocês Obrigada por assistirem até aqui Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever no canal Ativar as notificações Me sigam nas redes sociais Que eu sempre tô postando coisa Muito obrigada, gente Beijinhos